Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online no PS4, eu tô aqui com o Alan. Fala galera, tranquila? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza galera, vamos lá fazer mais uma corrida que se chama Coquete Classic Mania, quem criou foi o MH Hunters, tem 4.0 km e bora lá. É o seguinte galera, é claro que é uma corrida aí de coquete né, uma de primeira pessoa e bora lá. Bora. Ô coquete velho, eu nunca vi o coquete em primeira pessoa mano. Também não cara, nossa esse carro aqui é um sabão velho do céu. Mano, mas olha como ele ficou bonito velho. Deixa eu ver aqui uma cor, acho que vermelho fica da hora. Vai, todo mundo em primeira pessoa né? Sim. Sim mano, vermelho, certeza. Bora mano. Bora. Ih, passarinho começou a cantar já mano, afim mano. É mano, o passarinho é intenso. Passarinho quer dançar com os rabichos mano, dançar com os rabichos mano, dançar com os rabichos mano. Oh mano, o cara tá curtindo uma música dentro do carro mano. É mano. É mano, tuxi tuxi, ah mano. Aqui é o carro do Zé Corobu mano, você não tá ligado. Por que mano? Olha, que painel feio. Ai, filha da puta. Puta, posso sair reto mano. Ah, esse Mike, o Mike já fez essa corrida galera. Não fiz nada mano, sai pra lá. Ai, nossa. É a corrida mais feita pelo Mike. Que sabão mano. Minha nossa. Puta que pariu, se tivesse um fantasma aqui. Nossa senhora cara, o que que é isso mano? É uma corrida. Puta, esse meu carro aqui, ele não anda, ele vai deslizando velho, isso é louco. Ih, mano. Ainda mais em primeira pessoa. Pois é. Eu capotei ali velho. Nossa senhora mano. Nossa senhora velho. Capotou mano? Como assim velho? Velho, tá fora dirigir isso aqui hein. É. Corrida intensa pelos santos mano. Nossa, esse carro roda demais, é que isso. Roda, eu tô fazendo uns drifts insano aqui hein. Ah, eu vou parar o carro, não tô nem aí. É mano, para aí mano. Putz, olha isso. Eu tô pedindo uma mulher sem querer velho. Hum, sem querer. O duro que você bate num poste aqui, o carro roda tanto velho. Em primeira pessoa então, bicho. É intenso mano. Olha. O Alan podia me esperar né. Já estamos fodidos de mim, o que é um pedo que tá cagado né. Nossa. Você está à mesma distância que eu estou do Mike. Ai meu Deus. É mano. Ó, tá vendo essa paradinha aqui no balanque? É mano, o Mike explicou lá no vídeo do... Ai, o que eu tô fazendo velho? What the fuck mano? Aí texudão. O Mike espera agora mano. Por quê? O Mike subiu a montanha ali velho, que isso? Fiquei aqui mano, distraído e me ferrei mano. Putz, nossa, eu também errei também aqui o campo. Nossa cara. Errei de novo velho? Nossa, esse carro é uma bosta, eu vou te falar hein. Que isso? Pô louco, eu tô em segundo, como assim velho? Nossa. É, eu subi longeão mano. O Mike já tava lá no aeroporto do Trevor lá. Mais ou menos isso. Ele bem assim, ainda falou assim, nossa mas não tem mais checkpoint? Que estranho. Mas é velho? Tava tão calmo e tranquilo. Ai, quase eu saí pra fora. Eu vou rodar esse texudão hein. Não mano, faz isso não, por favor. Ai, dei de frente na pedra. O Mike foi, nossa, o Mike foi seco ali pra fora mano, credo. É mano. Seca mano, foi seco na f... Sim. É mano, seco mano. Ah, espreia a chimbica. Meu Deus. Pariu, o cara tá loucão mano. Nossa, mãe. Esse carro é mais sabão que o Adder. Muito mais. Caraca, esse carro aqui é horrível dirigir. Ai, ai. Ai, não. Nossa, mãe mano. É galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, como que capota em primeira pessoa. É velho, eu confesso que é bem louco. É mano. É empolgante. É muito louco, empolgante, é. Eita chimbica. Nossa, cara, esse carro aqui é uma merda, vou te falar. É mano, é uma merda. Olha. 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 Olha que soma é real mano, filho. Passou uma moto ali por trás, você não viu mano? Eu vi mano. É mano, o trânsito tava doendo rápido. Nossa cara, que vergonha. Nós perdemos pro Alan dormindo, velho. Que arrombado. É mano. É isso aí. Prejuízo em aposta, mano. Aff, aff, aff. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Minhana. 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 Bom pessoal, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito e fala um tchau aí, Alan. Valeu galera, falou e até a próxima. Mike? Falou pessoal, até mais. Então é isso aí galera, valeu e fui. Tchau. Tchau.